A CIDADE NO BRASIL De Final Fantasy VII Neste caso, Rebirth Malta, é uma viagem incrível Esta segunda parte dando continuidade Aos acontecimentos de Remake E estamos agora à espera que chegue a terceira parte Não sabemos quantos anos é que vai demorar Como vocês sabem os acontecimentos deste jogo seguem Numa linha aquilo que aconteceu no jogo original Mas com algumas modificações Houve aqui algumas liberdades criativas Para modificar a história O destino de algumas personagens Enfim, um reinterpretar de toda a história da saga Como vimos no final de Remake O Claudio e os seus amigos Defrontaram aquela que é a forma física Digamos assim do destino E obviamente alteraram aquilo que era o futuro E acabaram assim para alterar a timeline Fazendo com que alguns acontecimentos do jogo original Acabassem então por não acontecer Ou por terem ligeiramente alterados Apesar de alguns desses acontecimentos Alteraram o destino e algumas das personagens Não vos vou dizer quais são para vocês descobrirem Houve uma oportunidade para trazer Zack Para a história principal Mais uma vez não vos vou contar Como é que isso é inserido neste novo jogo Mas Zack, como vocês sabem É o protagonista da perquela de Final Fantasy VII Before Crisis E é uma das personagens mais queridas Deste próprio universo Final Fantasy VII O primeiro jogo, o remake era excelente Mas era uma versão bem mais linear Daquela que a Square Enix apresenta nesta sequela Os fãs apontaram Isso no primeiro jogo E a Square Enix acabou por meter Toda a carne no assador nesta sequela O que acaba por acontecer também Que haja bastante gordura a saltar por fora Ou melhor, há muita coisa para fazer Para encher chorizo Aqui, falando em termos culinários Vocês percebem o que é dizer Temos então 5, 6, 7 zonas Muito grandes para explorar Portanto temos um semi-open world Acaba por ser um mundo aberto à exploração Porque depois no fim Na reta e final Todo o mundo abre-se mais facilmente Os fãs de travels E podemos ir para qualquer lado Ao fim e ao cabo São hubs Com missões Com muitas atividades paralelas para fazer E acreditem que vão passar muito tempo E vão até De certa forma Dispressar-se E acabam por perder um bocadinho o foco na história Isso é uma coisa Que poderá ser encarado Por muitos jogadores como bom Porque tem muito conteúdo para fazer Mas por outro lado Essa perda de orientação Perda de foco Poderá distrair-nos um bocadinho mais Que aquilo que a gente esperaria E quando damos conta Para vocês terem uma ideia O meu save game no fim Marcou 88 horas E há jogadores que acreditam Que vão às 100 horas 120 horas Porque o jogo é realmente grande Há muita coisa para fazer Mas sobretudo E algo que eu não gostei Foi a inclusão de muitos mini-jogos Mini-jogos são sempre divertidos Mas quando eles são alternativos Quando não são obrigados a fazer Neste caso Existem algumas situações Em que somos obrigados A participar em mini-jogos Que até alguns Que são uma grande seca Diga-se de passagem E isso acaba por marcar Passo naquilo que é aventura Queremos avançar rapidamente Queremos saber o que é que vai acontecer Às personagens O que é que vai acontecer Às história E de repente Somos barrados Por alguns puzzles Menos bem conseguidos Mas também Mini-jogos Que sinceramente Tinham que ser Podem estar lá Mas tinham que ser Completamente alternativos E como se isso não bastasse Obviamente esses mini-jogos São depois expandidos Obviamente Para quem quiser Passar mais tempo com eles Todas as mecânicas Temos corridas de chocabó Temos jogos de tiro ao alvo Temos Muitas atividades Para fazer nesse mundo Essas sim São mais divertidas Mas não quer dizer Que isto Que o jogo seja mal Pelo contrário Estamos perante um grande jogo Mas está longe de ser perfeito Ao fazer este remake A Square Enix Aproveitou por expandir Algumas áreas Que no jogo original Por exemplo Eram apenas referidas Ou com alguns Quadros muito limitados E aqui temos Zonas completamente Abertas Dedicadas a esse ponto Portanto Não só houve uma reinterpretação Como movimento Na estrapelação De tudo aquilo Que foi apresentado No jogo original Vocês imaginem Aquilo que Peter Jackson Fez com o Hobbit Um livro pequenino E acabou por fazer Uma trilogia de filmes É exatamente isso Que a Square Enix Está a fazer Uma trilogia Em termos de remake De um jogo original Por si só Era grande E foi épico Mas a Square Enix Quer adicionar aqui Muito mais Desse mundo Quer apresentar-nos Outras áreas Que a gente Se calhar Não explorou bem No primeiro jogo E dou-vos o exemplo Da região de Gongaka Que no jogo original Foi então Uma zona muito pequenina Quase referenciada E aqui temos Basicamente Uma grande floresta Um labiríntico Com uma dungeon Portanto para explorar Uma das coisas Que eu mais gostei Neste jogo Foi obviamente O humor A forma descontraída A relação entre as personagens Há muitos diálogos Há muitas cutscenes Eu sou fã De cutscenes E acho que Neste jogo A Square Enix Deu tudo o que tinha para dar Temos cutscenes Muito bem feitas Muito apelativas Estabelecendo uma relação Entre as personagens Há bastante humor Obviamente consegue também Ser muito dramático Quando é preciso E há também aqui Uma oportunidade Para aprofundar Um bocadinho mais O passado de cada personagem E dando-nos a conhecer O passado delas Cada zona praticamente É o local De origem De cada uma das personagens E essa viagem Que o jogador Vai acompanhando Vai conhecendo As personagens Nos seus próprios meios Nos seus próprios locais Onde nasceu Onde cresceu E isso é bastante giro Neste jogo Personagens como a Yuffie Que estreia-se finalmente No jogo Esteve ao Zete no primeiro Obviamente em termos cronológicos Entra agora nesta aventura Faz com que o jogo Tenha muito humor As tiradas desta miúda Esta pseudo-ninja Muito ágil Muito inteligente Obviamente É provavelmente A minha personagem favorita Aliás Eu não tenho uma personagem favorita Acho que este é o jogo De todos os jogos Final Fantasy Que eu joguei da série Para mim é o grupo Mais coeso É o grupo mais dinâmico Com personagens memoráveis E como vocês sabem São as personagens Mais conhecidas Do universo de Final Fantasy Obviamente também Pela quantidade de jogos E spin-offs Que existe neste capítulo Ou deste micro-universo Dentro de Final Fantasy O Red Third Que é o cão Está sempre a ser tratado Como um cão E isso obviamente Há muitos cómicos Relivos dele sempre a resmongar Com os personagens Que o tragam Como um simples cão Queres um docinho Queres isto Queres comer Queres uma festinha E ele começa a se Enervar Portanto Este tipo de situações Acontecem Durante o jogo O Cloud é sempre Aquele resmongão Aquela pessoa introvertida Que responde Com monossílabos Temos também O Barrett Que é obviamente O tanque do grupo Que é muito Digamos assim Muito forte Muito Vamos partir isto tudo Mas depois é um Mariquinhas Muito sensível Que se emociona Com todas as situações Que acontecem Enfim Poderíamos estar aqui A falar da Tiff A da Edith O próprio Kate Seid Que também é uma personagem Que entra É a segunda personagem Jogável que entra no grupo Prenógicamente Nesta Nesta sequela Também está Bastante engraçado Obviamente Todos os diálogos Estão bem escritos As cutscenes Com as faces Das personagens Eu tenho jogado Muitos jogos narrativos Nos últimos tempos E continuo a achar Que Final Fantasy A Square Enix Faz um trabalho fantástico Em termos de cutscenes Em termos de emoções Consegue extrair Das personagens E este jogo Não é exceção Ainda falando Das personagens Este é um jogo Em que se criam Muitas relações Temos uma barra Um pequeno smile Que vai acrescentando Um tracinho Um smile Conforme vamos Final Fantasy XIV Portanto é uma das áreas Em que os jogadores Podem explorar Uma MMO Cheio de eventos Também lá a acontecer E aqui temos Corridas de Chocobô Temos muitas atividades Visita do De um pequeno teatro Há uma ópera Espetacular Que vocês podem assistir No jogo à frente Mas pronto Não vos quer estar a dar spoiler Há muita coisa Para descobrir nesta área E é aqui que vão perder Algum do tempo Desnecessário Digamos assim Do jogo que eu disse anteriormente Um dos aspectos então Que tem que salientar Neste jogo É a exploração do mundo Como eu vos tinha dito Vamos percorrer Em Chocobô Vamos ter acesso A um pequeno tanque Vamos até usar Uma espécie de avião Para andar pela água Enfim Há muitos sistemas de transporte Para andar neste jogo Que é massivo Mas há muitas coisas Para fazerem E qualquer ponto Qualquer torre Que vocês abram Para explorar E assinalar Um ou outro evento No mapa Servem como fast travel Portanto não há problemas Fast travel Eu dou por mim Acabar um combate Em que fico Com as personagens a soro Em vez de estar a gastar Eles cheiros Ou pontos De magia A curar Eu simplesmente faço Teleporto Para um sítio Onde eu sei que há um banco Para descansar De borla E as personagens curam Faço fast travel Outra vez para o sítio Onde estava Portanto o jogo Está bem servido Em termos de fast travel Não se preocupem Existem algumas limitações De zona A ver com narrativas Em que vocês não podem Voltar para trás Quando são Sequências mais lineares Mais narrativas Mas depois tudo Tudo se abre E vão poder sempre Se quiserem avançar na história Se vocês estiverem confortáveis Com a experiência que têm Com as habilidades Que as personagens já têm Podem avançar Não tenham problemas Em querer limpar Toda a zona primeiro E perderem muito tempo Antes de avançarem na história Portanto eu vou-vos fazer Estou-vos a dar este aconselho Dos erros que eu fiz Perdi muito tempo nas zonas Antes de avançar na história Com medo Que por alguma razão Não se voltasse para trás Não é o que acontece Neste jogo Não se preocupem Vocês vão chegar Quase aos últimos capítulos Da aventura E vão ter a oportunidade De voltar à primeira zona Para completarem Tudo o que têm a completar Portanto façam um jogo Ao vosso ritmo Se veem que têm Experiência e força suficiente Para ultrapassar Um certo boss Que vos impede De avançarem na aventura Explorem mais um bocado Ganhem experiência Caso contrário Avancem na história Sem problema Façam isso ao ritmo Que vocês quiserem Então nesse sentido O jogo divide-se Com pequenas aldeias Onde se passam Os eventos chaves Da história E depois Seguimos fora Dessa cidade Imaginem Se fosse num jogo Original Essas pequenas aldeias Ou vilas Em que visitam Estariam interligadas Para dar o fio Condutor à narrativa Neste jogo Cada aldeia Cada zona Que nós chegamos Tem portanto Todo o mundo Aberto Mundo selvagem Para explorarem Com muitos inimigos Para enfrentar Bosses secretos Ítems que vocês podem encontrar Podem melhorar O vosso equipamento Encontrando espadas Ou no caso Cloud Ou as outras armas Para as outras personagens Mas também Colares E vestimentas Que vos tornam Mais fortes E obviamente Matíria Sem matíria Nada feito Porque se uma matíria Neste jogo Vocês sabem Que é as magias Vocês têm que equipar As matírias E quanto mais usam Essas matírias Mais experiência Vão ganhando Com as mesmas Tornando-se obviamente Mais poderosas Subindo então De nível Em cada área aberta Vão também ter acesso A um chocobô específico Uma raça de chocobô Que vos dá Algumas Mecânicas diferentes De exploração E é engraçado Ver que por exemplo Na primeira área É um chocobô muito rápido Mas terrestre Portanto Para percorrer rapidamente Vão ter acesso A um chocobô Que utiliza água Para fazer Planagem Digamos assim Um overcraft Em forma de chocobô Outros vão ter Um chocobô Que plana Portanto Será o chocobô aéreo Enfim Vão tendo assim Variações diferentes De chocobô Para vos dar alguma Variação De jogabilidade Está bastante engraçado Muitas das atividades Passam por catalogar O mundo Vocês vão ter Uma personagem Que eu não vos vou dizer Quem é Que vos vai dar Basicamente Todo o conhecimento Vocês vão ter que preencher Um catálogo Digamos da área Isso significa Enfrentar inimigos Encontrar certos pontos Específicos do mapa Vão fazer Certas atividades Que são obviamente Opcionais Mas eles vão Vais dar acesso A um A um plano Digamos assim De virtual Onde podem combater Inimigos Em certas condições Para treinarem Ganharem experiência Mas também Certos bosses Acreditem que Alguns dos bosses Mais porreiros E desafiantes Estão exatamente Neste catálogo virtual Que acabam por Desbloqueá-los Para fazerem summon Durante o jogo Durante o mundo Podem Em certas condições Fazer o summon Nessa personagem Ou um titan Digamos assim E podem Podem usar-lo no combate Que é bastante forte Todas estas atividades Respeitam uma checklist Vocês vão ter o controle E depois tem Minijogos Há um dos minijogos Que se chama-se Blood Queen Que basicamente É o jogo que eu leio neste jogo Agora todos os jogos Open World Ou muitos dos jogos Open World Têm este tipo de atividades Em que vocês vão encontrar Personagens espalhadas Por todo o mundo Em que vão jogar este jogo Tabuleiro É uma espécie de jogo De cartas Três linhas Muito interessante E até estratégico E vocês vão colecionar Cartas Com personagens mais poderosas Para poderem usar Contra personagens mais Fortes no futuro Existe ainda Outro minijogo Que é uma espécie Clash Royale Enfim Há bastantes minijogos Bastantes atividades Para fazerem Estas são paralelas Mas contribuem Obviamente Para fazerem os 100% De cada região E acho que acredito Que é algo que vocês vão querer fazer Portanto fazer Checkpoint Tudo está catalogado Eu gosto Quando as coisas estão arrumadas Tudo está organizado Vocês vão saber A porcentagem exatamente De cada área Vou andar a pintar o mapa Que é uma das coisas Que me agrada nos jogos É saber Ainda não estive aqui Vou ali pintar Passar por ali Só para pintar o mapa Para ele aparecer Eu gosto bastante dos jogos Quando me fazem isto Obviamente Se quiserem passar ao lado Todas estas atividades Cada região conta também Com 4, 5, 6 ou mais Quests secundárias Estas quests são Quest chains Portanto são Por vários pequenos capítulos Coisas que têm que ir fazendo São umas são mais interessantes Que outras Mas têm algo de narrativo Estas são mais elaboradas E estas eu aconselho a fazerem Se quiserem ter Uma maior percepção De todas as personagens Há personagens bastante giras Que me ajudam a estas quests Durante o jogo E acho que vale a pena fazerem Há umas que conseguem fazer Logo na primeira visita Outras provavelmente Só mais tarde É que vão conseguir fazer E o jogo equilibra Bastante bem Estas quest chains Digamos assim Estão bem feitas Gostei da forma Como foram apresentadas Mas como eu disse O jogo não tem Um ritmo constante Há certas partes Em que sabemos Em que notamos Que o jogo está-nos A arrastar Um ritmo Bastante lento Há algumas partes Em que temos que enfrentar Alguns labirintos Alguns puzzles Que eu não sou Propriamente fã Mas isto obviamente Que é uma escolha Uma visão pessoal Minha Sinto que há Falta de ritmo No jogo Muitas vezes Queremos é avançar Na aventura E sentimos que o jogo Nos está a arrastar Para outros lados Há certos eventos Que demoram Demasiado tempo Para acontecer E que queríamos Simplesmente Sair dali Para continuar A aventura Mas somos Um bocadinho Digamos assim Puxados Para fazer outras coisas Que não queríamos fazer Ainda falando De algumas atividades Como eu disse Temos as corridas Só acabou E a Square Enix Aproveitou para nos fazer Até algumas ligas Quem gostar Destas corridas Acaba por ser um bocadinho Como o Mario Kart Em que temos que fazer De rapazes nas curvas Apanhar power ups Enfim Vencer as corridas Ganhar o ouro em todas Para conseguir obter Também pontos Investir em objetos Cosméticos Cosméticos E que até dão Mais velocidade E agilidade Ao nosso socobo Portanto Há aqui todo Um mini jogo Dentro deste jogo Podemos também Andar de Segway Numa certa área Deste mundo Isto vais lembrar O Like a Dragon Infinite Well Em que andávamos De Segway Para nos deslocar Aqui temos uma atividade Também bastante semelhante Inclusivamente Vejam só Temos que andar A apanhar Segways espalhados E arrumá-los no sítio Portanto Até para arrumadores Temos coisas que a Square Se lembrou de introduzir Neste jogo Mas uma das atividades Mais fixas Sem dúvida É tocar piano Malta Vocês jogaram Last of Us 2 E tiveram acesso À guitarra Em que vocês tinham Controlo de todos os acordos Aqui temos no piano Utilizando os dois analógicos Para tocar Muldias E Malta É um dos mini jogos Mais fantásticos Dei por mim A praticar A jogar É bastante simples Temos que fazer o timing Utilizando apenas os analógicos Podemos mudar as oitavas Os tons Para cima e para baixo E há uma grande liberdade E depois temos obviamente As pautas Que são Os quick timing Eventos em que temos Que primir as teclas No timing correto Tocando algumas das melodias Mais giras Desta aventura Tocando algumas das melodias Tocando algumas das melodias Tocando algumas das melodias Antes de continuar Queria vos dizer também Que é para não guardar Para o fim as coisas Que o menos gostei Além daquelas Atividades paralelas Que o jogo se arrasta Algumas das animações Das personagens São um bocado clank E eu acho que deveria Ter sido refinado Havia de ser gasto Alguns recursos adicionais Quer dizer Este mundo é tão lindíssimo E acaba por ser Em certas partes Vazio Não é vazio Em termos de visuais Em termos de paisagens Isto está impecável Mas notamos que Tirando as atividades E alguns inimigos espalhados Vamos andar e percorrer Muitos espaços Em que nada acontece Portanto um bocado estático Se quisermos assim dizer E poderia ter havido Há muitos jogos Open World Que se preocupam Em que x em x métod Acontece qualquer coisa Um desviar De um olhar Um objeto Um item E aqui parece-me tudo Um bocado flat Digamos assim Alguma das zonas Não confundam isto Com a falta de grafismo Acho que o jogo está lindíssimo Mas ao mesmo tempo Está um bocado vazio Portanto temos um mundo gigante E muitas vezes Andamos e não acontece nada Durante bastante tempo Queria-vos também falar Que sendo um jogo Que é um RPG Na sua origem Sentimos que muitas vezes Estamos perante Uma aventura mais de ação O sistema de combates É o mesmo do remake Ou seja Temos combates em tempo real Podemos andar a esmagar Botões de ataques E depois podemos Meter o jogo em pausa Para fazer magias Ou habilidades específicas Podemos criar detalhes Para as personagens Fazerem rapidamente Um ataque especial Ou magia Portanto Há aqui um misto Entre quem gosta De pausar o jogo Old school Para fazer os ataques E ao mesmo tempo Atacar em tempo real Isto tudo para criar Há aqui uma boa dinâmica Entre Não é só Bater nos inimigos Para lhe fazer Para lhe baixar A barra de stagger Que é uma das mecânicas Que é muito utilizada Na série Mas também aquilo que é O pressure point Portanto A pressão nos inimigos Quando descobrimos O ponto fraco Vai-se criar pressão Eles ficam mais sujeitos A dano E temos que explorar Essas mecânicas Daí uma das habilidades Importantes de Cloud É o access Em que podemos ver Os pontos fracos Da personagem Se é por exemplo Mais fraco A fogo A eletricidade Neve Digamos assim E nós temos que aproveitar Todas essas dinâmicas Para Quebrar Um bocadinho Aquela barra de stagger Que é aquilo que dá Proteção aos inimigos Para depois então Podermos fazer um dano a sério E com isso tudo Temos todas as sinergias Com os companheiros Conforme vamos estabelecendo Relações Vamos desbloqueando Mais opções De ataques Sinergia Também temos obviamente Uma árvore de talentos Para cada personagem Que eu sinceramente Não considero Que seja muito eficaz Neste jogo Eu passei ao lado Praticamente das habilidades Fui metendo habilidades Para desbloquear Alguma dinâmica Criar mais energia Mais saúde Digamos Às personagens Não foi algo Que eu me dedicasse Propriamente a fazer Uma build Da personagem infalível Eu acho que É muito light Essas opções No meu ver E acho que é um RPG light Tudo é baseado Na Todas as personagens Podem equipar Todas as peças De materia Para fazer a magia E basicamente Todas as personagens Podem fazer Um papel específico Eu por exemplo Coloquei Cloud Como um healer Que era a personagem Que eu mais utilizo E obviamente era ele Que tinha a responsabilidade De criar Quando deveria ser ele A bater bastante E fazer DPS Enfim Há quem meta a Edith A fazer de healing Eu meti Cloud Portanto Há esta flexibilidade Não há algo estético Não há a Santa Trindade De meter um Barret Como o Tank Digamos assim Apesar de o Barret Ser usado Tem uma habilidade Específica Em que só ele É que recebe Todo o dano do grupo E é importante Que utilizem Essas pequenas habilidades Para criarem o vosso grupo Isto para vos dizer Que há um dinamismo De combate Em todas as três personagens Em que controlamos Apesar do grupo Ser seis, sete personagens Nós controlamos Ativamente três A dado momento E nós escolhemos Quem queremos no grupo E depois Podemos colocá-la A escolher uma das três personagens Que assume Como principal No início de combate Mas podem Não só alternar Entre as três Em tempo real Durante o jogo Como vão ter o controle Das barras de habilidades Que vão crescendo Em cada uma delas E sem mudarem de personagem Podem ativar A personagem que quiserem Portanto É muito confuso Inicialmente Controlarmos Todas as habilidades E magias da nossa personagem Mais dar um olho Nos nossos companheiros ao lado Mas no fim Quando começamos A dominar Todas as mecânicas Sabemos exatamente Que a habilidade De esperar De cada uma Das personagens É bastante dinâmica E há uma grande liberdade E portanto Há combates Que resolvem Bastante rápido Se saberem O que é que estão a fazer Saberem como aplicar O stagger no inimigo Saberem Obviamente Usar todas as habilidades Das personagens Isto leva-me a falar Que muitos dos bosses Do jogo São bastante fáceis Há muito pouco desafio Ao longo da aventura Mas quando Existem Alguns bosses Difíceis O pico De dificuldade Sobe bastante Portanto Dá aqui um bocado De desequilíbrio Entre a acessibilidade De afrontar Um boss Normal Em que é fácil E vocês pensam É gigante Tem muita energia Mas depois acabam Por descobrir as mecânicas E torna-se bastante fácil E se calhar Até vão matá-lo À primeira E há outros Que são demasiado difíceis Porque se calhar Não descobrem À primeira Qual é que são As fraquezas Há toda esta dinâmica De terem que descobrir Qual é a fraqueza Qual é o elemento Que pode lhes dar A pressão E o stagger E depois então Que irá-lhe energia Não é difícil Digamos assim De acabar esta aventura É assim mais memoroso Há muitos combates Que são bastante fáceis Há alguns Que são mais difíceis E portanto Tudo neste evolui A personagem evolui Por si só Ganhando obviamente Os seus status pessoais O próprio grupo evolui E é com essa experiência De grupo Que vocês vão desbloquear Depois as árvores De cada uma delas E há também A evolução da matéria Portanto Para não ser mais eficaz E poderosa a matéria Conforme vão utilizando Algo que eu não gostei muito No entanto Nos combates É quando damos autonomia Às personagens Não achei que fossem Muito eficazes em combate Estão que tempos Para fazerem dano Aos inimigos Para a barra subirem E às vezes temos que Alternar entre as personagens Para forçar Quanto mais batemos Mais a nossa barra Digamos de habilidade Vai crescendo E da sinergia Entre eles Para disputar Então os golpes De grupo Mais eficazes E fazer os summons Aos inimigos E notei que Quando as personagens Estão sozinhas Não são muito eficazes Nós podemos dar Algumas instruções Mais ataque Ou mais defesa À cada das personagens Mas não considerei Que isso fosse realmente eficaz E fiquei um bocado Interseccionado Com a Cautonomia Específica De cada personagem Quando nós estamos A controlar diretamente Obviamente cada jogador Vai escolher Qual das personagens Gosta mais Eu pessoalmente Não gostei muito Do sistema de combate Do Cat City Por exemplo E também não gostei muito Da Aerith Como personagem Mas Eu sei que ela é poderosa E se nós explorássemos As magias dela A fundo Conseguimos ter Uma personagem Não só forte a curar Como também forte a atacar Mas não foi por aí Que eu fui E isso até Acaba por ser Um ponto a favor Da Square Enix De dar aos jogadores A liberdade De escolherem Melhor alinhamento De personagens Aqueles que para si São mais eficazes No combate Quero destacar Obviamente o grafismo Todo no geral Eu já falei aqui Algumas dicas Mas eu acho Que a Square Enix Continua a fazer Um trabalho Espetacular Em termos de Mundo aberto À exploração As paisagens Podemos ver O horizonte Acho que a Square Enix Fez um excelente trabalho Em termos de gráficos Neste jogo Existem também Alguma variedade Entre os ambientes Temos mais desertos Florestas Temos locais Mais verdejanes Temos até um barco gigante Quando fazemos Uma certa viagem Que acaba por ser Uma pequena área De exploração E o design também Das personagens Dos bosses Também é incrível Neste jogo Tudo isto obviamente Que a banda sonora Fantástica Do jogo original Houve aqui um rearranjo De muitas das músicas Há também Muito provavelmente Arranjos novos Músicas novas Também sentimos que Tudo é épico E nós temos Com as músicas Até as próprias personagens Quebram um bocadinho A quarta barreira E começam a tralitar Algumas das músicas próprias Seja por exemplo A música do Chocobô Ou aquele famoso Jingle da vitória Quando acabamos o combate As personagens replicam Com a voz E acho bastante piada Neste ambiente sonoro Também Obviamente que Eu joguei a versão Inglesa Há quem seja mais por isto E querem jogar em japonês Mas eu acho que A Square Enix fez um excelente trabalho Com as vozes das personagens Eu acho que O voice acting Está bastante bom Todas as personagens Acabam por ser Dinâmicas Terem carisma Eu gosto bastante Sobretudo do Barrett Acho que é uma personagem Brutalíssima E é basicamente isto Final Fantasy Rebirth É um grande jogo Se vocês gostaram Do remake original Saibam que vão ter Um jogo um bocadinho diferente Mas dentro da mesma linha Daquilo que é o remake Do jogo Temos um Open World É um jogo que vocês vão investir Muito tempo É daqueles jogos que eu digo E disse isto na anterior review Do Infinite Vealth É um jogo que vocês vão pagar Mas vão ter Dezenas e dezenas de horas Eu arriscaria a dizer Que este é um jogo Se vocês quiserem explorar Muito Todos os recantes do jogo Fazerem tudo o que têm a fazer Um jogo para 120 horas Pelo menos Picar em todas as atividades De cada região Acabarem os minijogos Eu já nem digo Computarem todos os troféus Mas vão ter aqui jogo Para muitas horas Portanto é um investimento Sólido Se vocês quiserem Um jogo é bastante bom A história é bastante boa Mesmo que tenham jogado Um jogo original E estejam à procura Dos pontos de comparação Eu pessoalmente Lembro-me do fio contor Do jogo original Não me lembro todos os pormenores É possível que por mim Coisas eu penso que são novas Mas afinal são Versões mais adaptadas Do jogo original Leituras diferentes Obviamente isso sabemos Assumidamente Pela Square Enix Mas há aqui Nem sequer Existe margem de manobra Se és fã de Final Fantasy VII Tens que jogar Este Rebirth É um jogo Bastante bom por si só Não é perfeito Há muita coisa Que a Square Enix Deveria De ter Afinado Que eu nem sequer Apontei aqui Obviamente que há coisas Que são mais Do nosso gosto pessoal Outras coisas Pronto Acabamos por fechar os olhos Porque Há coisas bem melhores Neste título Que acaba por nos fazer Esquecer as coisas Menos boas Mas pronto Sem querer divagar Este é obviamente Um jogo obrigatório Se gostas da saga Se tens o remake Tens que jogar este Rebirth Obrigado por ti Obrigada.